Oi Hero Academia, ou Boku no Hero Academia se preferir Se passa em um mundo onde pessoas tem superpoderes que se chamam individualidades Alguns deles tem poderes que se tornam deuses imorais, enquanto outros tem uma cabeça de cacto O protagonista se chama Deku e sua individualidade é não ter nenhum superpoder O Deku quer ser um herói, mas como ele não tem nenhum poder Outras crianças como o Bakugo ficam zoando com a cara dele e mandando ele se matar Esse sim parece um ótimo candidato para a escola de heróis O Deku conhece o ídolo Wall Might que fica tipo E criança come esse cabelo aqui que ele vai te dar superpoderes, mas não conta pra ninguém Daí ele fica com a individualidade do Wall Might, mas quase explode toda vez que tenta usá-la Será que o Wall Might e o Wall Might Junior vão superar todos os problemas para fazer o Deku entrar na academia número 1? Claro que podem, e vai ser tão mágico que você não vai nem notar que não faz sentido algum Que os outros estudantes tenham passado com seus poderes irrelevantes Bem senhorita Hakaguri, sinto que não podemos te passar, afinal você não destruiu um único robô Você não pode provar que eu não estava destruindo aqueles robôs Porra, você tá certa As pessoas amam tanto esses personagens com personalidades e designs tão amáveis que se esquecem que eles têm apenas 15 anos e é bem estranho sexualizar eles Então se prepare, conheça os amigos do Deku da 1A A Nasa, Sonic, Solve Tudo, Faz Tudo, Sopa do Jiraiya, Megafone no Talo, Pera, quem é esse? Mano da Fita, nunca nem vi, Mal Fight, você disse Pipoca? Riste de Rasmussen, Airpods da Apple, Alaska do Nordeste, Kakashi Multibraço, Sugar, Rabudo, Lixo Humano E o Super Choque, agora é a hora de introduzir a classe 1B Tô brincando, eles não são importantes Siga a classe 1A em todas as suas aventuras Como quando a Liga dos Vilões ataca E quando a Liga dos Vilões ataca E a Liga dos Vilões ataca Será que eles podem derrotar o Mãozinha? E essa Wave que parece que está chegando em um clímax Sem mencionar a diversão que é Adolescentes decorando o próprio quarto E o incrível drama paralelo aqui É limpar a conversa dos barcos Cada arco foca em um lado da sociedade diferente dos heróis E como eles talvez não deveriam te dar milhões de dólares Para ficar construindo cidades de treinamento falsas E especialmente ficar matando as crianças E se dois personagens compartilham um espaço de tempo juntos? Shipa! Shipa eles, shipa aqueles e shipa todo mundo Todo mundo tem que beijar todo mundo Exceto aqueles que querem beijar todo mundo Esses lixos não devem beijar ninguém O Mãozinha também não deve beijar ninguém Os lábios deles são bem ferrados Não tem muito de fato acontecendo na academia Mas a história é tão boa e tão bem construída Que te mantém entretido mesmo assim Você não pode negar o quanto é divertido imaginar seu próprio herói Com sua própria individualidade O seu berino do herói Taipo! E sua individualidade? Boa seja! Na verdade O autor confirmou como todos os heróis passaram no teste Mesmo Mineta usando suas bolas crudenta nos pés dos robôs Sua friqueza? Não ter amigos!